97 centímetros de comprimento 78 centímetros de alto 70 centímetros de comprimento 44 centímetros de largura laterais 78 centímetros de comprimento 44 centímetros de largura 44 centímetros de largura 45 centímetros de largura 44 centímetros de largura 45 centímetros de atleta 45 centímetros de largura precisar de 8 rumpas de mais ou menos 1 metro de comprimento vamos fazer uma caçinha e aí a a a a a a a a Se inscreva. 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 Se inscreva.